Fazer o bem sem olhar a quem? Esse ditado faz muito sentido na vida destas três jovens moradoras de Rolim de Moura. Valesca Macedo, Lorena Dias e Beatriz de Andrade. São doadoras de medula óssea. Mas o que é medula óssea? Ela é encontrada no interior dos ossos. Contém as células-tronco, que produzem os componentes do sangue, incluindo as hemácias, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são parte do sistema de defesa do nosso organismo. E as plaquetas responsáveis pela coagulação. E quem precisa de transplante da medula óssea? Pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias, além de portadores de aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência conigênita. O transplante de medula óssea salva vidas. Valesca Macedo foi a primeira a doar das três e falou sobre o que a motivou. Olha, eu já fazia doação de sangue em uma das programações dos jovens da minha igreja. Eu tive a oportunidade de me cadastrar para fazer a doação de medula óssea, mas nada esperado que um dia daria compatibilidade, por ser tão raro. Então, como eu já doava sangue, esse foi o incentivo. Eu tentei me colocar no lugar da família da pessoa que pudesse estar precisando e imaginei se fosse com a minha família. E como eu já conhecia mais ou menos o processo, como é que funcionava por conta da Valesca, eu acho que foi o principal motivo. E que naquela época, como jovem, saudável, não tinha nada que me impedisse, na verdade. Então, fiz como se fosse para fazer uma ação mesmo nobre. O que me motivou é que a minha mãe sempre incentivou a gente a doar sangue, porque o nosso sangue da nossa família é o negativo. E uma moça tinha se acidentado na semana aqui em Rolim, e como o sangue dela era o negativo, ela precisava do sangue. E justamente no dia que eu fui doar, estava tendo uma campanha aqui na cidade, e quando eu fui doar o sangue, a enfermeira de lá perguntou para mim se eu queria me cadastrar, e eu me cadastrei. Essas verdadeiras heroínas revelam qual a sensação de tirar alguém da fila da morte, mesmo sem saber a identidade dessa pessoa. A sensação, eu acho difícil de se inscrever, né, porque nos causa um sentimento que eu acho que eu não sei nem dar o nome, eu acho que não existe um nome dado ainda a isso. A religião fala muito sobre o dom da caridade, então eu creio que se existe um sentimento, talvez seja a caridade. Eu acho que fica bem próximo ali. A gente se sente como se fosse um bilhetinho premiado ali, né, de poder estar dando uma segunda chance para a pessoa estar vivendo. Eu acho que, eu agradeço muito a Deus por ter me escolhido ali, por ter dado, estar dando essa oportunidade. Eu tive a oportunidade, Deus deu essa oportunidade de eu poder salvar uma vida, né, é aquilo que você falou, tirou da fila da morte, né, porque a única alternativa seria a doação de medula. O médico responsável pelo tratamento do paciente irá indicar qual a fonte selecionada para transplante, medula óssea ou a férise. E o médico que avaliar o doador irá discutir com ele os prós e contras de cada método. E as nossas heroínas, tiveram medo? Existe riscos? Muitas pessoas têm esse medo, né, a preocupação da anestesia, de como vai ser, a recuperação, acho que é uma recuperação dolorosa. E é completamente o contrário, foi super tranquilo. Claro que depende de pessoa para pessoa, mas eu particularmente não tive reação nenhuma na minha doação. Quando eu fiz minha inscrição no Redome, eu já tinha noção dos dois aspectos, né, de doação, que seria por a férise e pela punção. Eu, quando fui chamada, nunca tive medo. Eu já quis logo de cara fazer a doação, não fiquei receosa em nenhum momento. Mas a gente tem aquele momento que a gente fica pesquisando na internet para ver como que é o procedimento, né, em si. Mas foi tudo muito tranquilo. Medo em si eu não tive, tanto que na hora que eles me ligaram, eu também aceitei. Então, vou, sim, aceito ir fazer os exames. O medo maior é igual como a Beatriz falou. As pessoas sempre, quando eu informei as pessoas que eu iria fazer a doação, eles sempre vinham com esse medo, associando mesmo a medula óssea com a medula espinhal. Porque é algo para as pessoas, por não pesquisarem, fica algo totalmente desconhecido. Então, o medo desconhecido da gente, a gente tem. Mas aí, pesquisando tudo, eu vi que, tipo assim, era pelo osso da bacia mesmo, e que é o osso que mais produz, né, a medula óssea, que é a célula de tronco, né. E eu topei e foi tudo tranquilo. Valesca fez a doação em 2018. E das três, ela é a única que conhece e já até conversou com a receptora de sua medula óssea. E para sua surpresa, a receptora é da Argentina. Ela explica sobre o sentimento que teve. A minha doação foi chamada internacional, né, porque não foi aqui do Brasil. Quem recebeu foi a Anne, ela mora em La Plata, Argentina. Então, decorrido os dois anos, né, existe a oportunidade de você poder contactar a pessoa. Ambas as partes precisam dar um aval de que pode passar a informação. E eu chamei ela no WhatsApp, num domingo, e a gente começou a conversar no WhatsApp mesmo. Depois a gente fez uma videochamada. E assim, foi emocionante. Por fim, Beatriz e Lorena deixam uma mensagem para quem tem interesse de ser doador de medula óssea e ter a possibilidade também de salvar uma vida. Para quem tem interesse, eu tenho curiosidade de saber como é que funciona o redome e como que é a doação. Fique tranquilo, porque é uma coisa muito... A doação em si é muito tranquila, você não sente nenhuma dor, né, pelas experiências que a gente pôde presenciar aqui. E que a sensação é maravilhosa. Desde quando você recebe a primeira ligação, que é uma possível compatibilidade, até o momento que você faz a doação. Então, é um sentimento assim que é maravilhoso, né. E que você não precisa se preocupar com nada. Nada te impede de você fazer a doação, porque tudo é arcado pelo SUS, desde o momento da saída da sua casa, até o retorno dela. E você sempre tem direito a levar um acompanhante com você, né. Então, você não precisa se preocupar com nenhum custo, né. Desde o procedimento, a viagem, a alimentação e transporte. A mensagem é mais um pedido, né. Que a gente tem que fazer pelas pessoas aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós mesmos. Então, eu creio que em algum lugar tem alguém esperando. Que você só não se cadastrou ainda. Então, é preciso, vá depressa, porque o relógio dele corre mais rápido que o nosso. Então, falando em números, a porcentagem para a compatibilidade de um doador é de 0,0000001. E, às vezes, a pessoa que está esperando já fez vários testes de compatibilidade e nenhuma deu. Então, é a única chance de vida que ela tem. Então, por isso que é mais um pedido mesmo que as pessoas vão até o Hemocentro, se cadastrem, porque é uma ação muito bonita, né. É um sentimento muito bom. Três vidas, três mulheres. Com um dos maiores sentimentos que um ser humano pode ter. Doar vida, doar amor e dar a possibilidade de outras pessoas terem uma segunda chance de viver. Doar vida, 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 do